Boa noite, quem é na boca? Oi, quem é na boca? Alguém de novo, que é o seu coração? Vou contar uma história pra vocês A história de quase um barulhinho começou Há três anos atrás Quais ou menos assim Coração, para que se apaixonou Por causa daqueles que te envolveu Alguém de novo, que é o seu coração? Quais ou menos assim Para lutar mais uma Alguém de novo, que é o seu filho E sofrer, alguém de novo, que é o seu filho E não pode acabar E se quiser saber, que é o seu filho E não pode acabar Alguém de novo, que é o seu filho E não pode acabar Alguém de novo, que é o seu filho O que é fazer É o seu filho E não pode acabar E não pode acabar Só tem uma palavra Que eu sei E ludo prazer E não pode acabar Nego no meu時間 E não pode acabar E vou pagar E de novo, que é o meu pai? Eu vou te abraçar Eu sei o que não tem que irá sozinha Mas se for, mas possa ser a perdoar Eu vou te abraçar Eu sei o que não tem que irá sozinha Mas se for, mas possa ser a perdoar